Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe encantador Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou E é o Jean bacana falando de amor Fora meu vaqueiro Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que você é o príncipe encantador Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Respeita o bacana, bebê Cê quer mais um pra sofrer com o bacana, viu? GB Artes, Gráfico e Design Isso é o Jean bacana Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procuro a você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Opeia outro na minha frente Beija, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Chora Eita, refleta de bom Parceiro Magnata Gravações Magnata Cred Magnata LED Também tamo junto Parceiro Gringo Bavearia Bora Pedro Bora Jarelia Você ainda é legal Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Opeia outro na minha frente Beija lentamente O jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Me ajude aí, moleque Arrola, 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 arrola Despeito bacana Isso é o dia bacana Tem mais de uma semana que não durmo direito Perdi um grande amor por causa de um sujeito Tô de cara pra ele Tô de cara pra ele em frente ao espelho Vacilei Não faz sentido a vida ser meu amor do lado Não quis ouvir conselho Hoje sou coitado Buscando o abrigo certo em abraços errados Ela não quer saber de mim Ela não quer saber de mim Eu tô pagando E esse preço eu tô pagando E esse preço eu tô pagando Com parcelas passeando Isso é geral bacana É, 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 é bacana Tem mais de uma semana que não durmo direito Eu perdi um grande amor por causa de um sujeito Tô de cara pra ele em frente ao espelho Vacilei Não faz sentido a vida ser meu amor do lado Não quis ouvir conselho Hoje sou coitado Buscando o abrigo certo em abraços errados Ela não quer saber de mim, tô abandonado Eu tô mal, tô mal Mas a culpa é toda minha Fui fazer o que não devia Eu tô mal, tô mal E agora eu tô pagando E esse preço eu tô pagando Olha que eu tô mal, tô mal Mas a culpa é toda minha Fui fazer o que não devia Eu tô mal, tô mal E agora eu tô pagando E esse preço eu tô pagando Com passados pra cem anos Eu bebo é pouco pro tanto que eu sofro Coleciono saudades e amor mal resolvido Desistir de amar pra eu não ficar louco E por hoje meu beijo é na boca de um vidro A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa ver tem outra cama só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta Isso é geral bacana Pra lascar o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa ver tem outra cama só pra você ter certeza Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa ver tem outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Célular tocando é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde e meu coração no vermelho vai sofrer Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor você apela Tá bom, tô indo e eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar sua roupa já vai tá Nascendo Eita, suíro! Respeita o bacana EFCCDs Mó distância Isso é o Jean bacana Respeita o bacana Célular tocando é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde e meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo A gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá Descendo Mais um, mais uma gostosinha pintada A voz de gênero bacana Pra sofrer com o bacana, velho A meagem do chupinho aqui na praça, tamo junto É pra tocar no paredão E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de ouço Ficou lembranças boas na memória Você foi tão importante na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ai, já não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de ouço Ficou lembranças boas na memória Você foi tão importante na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 É a minha perdição Pega pra cima, vai chão Vai chão, vai chão E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Sem o grande amor e os seus dois herdeiros Inter SP é por André Martins Sérgio é bacana falando de amor Pega a descente pra cima e contra a mão, bebê Estica, vai Arrocha Gana, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeçada E cada as conta eu já perdi As terras tá sobrando E os carrão do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando aí, velho Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem uma família e os seus dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um boiadeiro Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Cê é um grande amor e os seus dois herdeiros Chego bacana falando de amor Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a bala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu gosto de saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente nem se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No seu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Faz tempo que a gente nem se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Pelado 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 Mas eu sempre Eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No seu corpo suado Pelado As minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pelado 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 Se tem uma coisa que a gente se entende é pelado Pelado É o bacana falando de amor Pra tomar cachaça e beijar na boca Bem gostosinha Tem essa coisa boa Se tiver mais alguém pesando de vengo aí Vai virar o copo comigo, vai Pra tomar cachaça e beijar na boca Já sabe gostosinho Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de um par Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de um par Tô precisando de um dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu bacana Tô querendo você Larga tudo e vem me ver Pra tocar no palidão Isso é Jean Bacana Bora meu vaqueiro Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de um dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de um dengo Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Minha louca Precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Isso é geão bacana, falando de amor É pra tocar no paredão Essa menina é puro talento descendo Dá a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto que tá enlouquecendo Olha que no bailão ela gosta de bailar Ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Show! Er. Vir, 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 vir So! Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Olha que no bailão ela gosta de bailar Ela gosta de bailar E no bailão ela gosta de bailar Não vai não, ela gosta de bailar O que? O que? O repertório mais diferente do Brasil, viu? Gringos, barbearia, bora Jeremias, bora Pedro NBED91, respeita essa empresa aí, velho Parceiro Daniel Souza O coronado das aportas Vai! Magnata gravações, bacana gravações Eta gravações! Chama! Parceiro Miguel, atualizações, tamo junto! Sucesso nele, unha pintada! Isso é o Jean Bacan Ao vivo, sofre comigo Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais Meu parceiro Cleiton Motos Vento, uma distância Tamo junto Bora Max, impressoras Respeito, bacana Parceiro André, grupo Eta preso Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas mesmo assim eu vou sofrer Porque te amo demais É o parceiro Daniel Souza O Paraná das Apostas NBET 91 Respeita a empresa Isso é o Jean Bacana Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou, tchau E olho no olho Coração acelera Vejo nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Repreta a cara, valeu Coração acelera Coração acelera É o bacana Eu não aceito O que você me fez E você pensa que é fácil Dizer acabou, tchau Coração acelera Coração acelera Vejo nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim É Jean Bacana É pra tocar no paletão Pra tomar cachaça Põe já na boca, velho O coração acelera E é Jean Bacana O coração acelera Isso é Jean Bacana Balneário e bar do Chupinho A Itapuranga Pouvoado, mal descoberta Bora, Alisson, Ciamotos Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Sofre Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra sair Tô sentindo que não é pra sair Tô sentindo que não é pra sair Vai doer mais terminante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Pra sofrer com o bacana Tô sentindo que não é pra sair Tô sentindo que não é pra sair Tô sentindo que não é pra sair Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo brudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Com os moreninhos segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão